Neste vídeo, você vai descobrir quais são, na minha opinião, os dois melhores cursos online para o concurso Polícia Federal 2021. Desde já eu te adianto uma coisa, esses cursos não foram escolhidos com base em achismo. Não, eles foram escolhidos com base em três critérios objetivos que eu já vou revelar para você. Além disso, eu vou te passar uma dica para que você possa fazer a melhor escolha sem correr o risco de se arrepender, perder dinheiro e ficar no prejuízo. Por fim, eu vou liberar alguns cupons de desconto para que você possa economizar, possa fazer uma preparação de alto nível para PS, mas sem gastar uma fortuna. E o que eu te peço em troca? Já clica no joinha, já deixa o like também, aproveita e se inscreve no canal. Agora chega de conversa, bora lá direto para a tela do meu computador. Opa, beleza? Se você ainda não me conhece, meu nome é Guilherme Machado. Eu sou servidor público e também autor do blog Quero Passar em Concursos. Então vamos lá. Quais são os melhores cursos online para o concurso PF 2021? Antes de te passar o nome dos dois cursos que eu escolhi, eu quero te falar quais foram os meus critérios de escolha. São critérios, três critérios objetivos. Então, aqui não tem achismo, beleza? Então, quais são os critérios, Guilherme? Vamos lá. Primeiro, critério. Resultados comprovados no concurso Polícia Federal. O que é isso, Guilherme? É aprovações em concursos anteriores da PF. Olha só. Tem uma porrada de curso por aí, fazendo muita propaganda, se dizendo melhor, falando não. Eu sou foda no concurso Polícia Federal. Mas cadê os números? Cadê as provas? Você entra lá no site dos caras, procura, procura, você nem acha o número de aprovações em concursos anteriores da PF. Então, eu acho fundamental que um curso tenha resultados comprovados com um bom número de aprovações em concursos anteriores e que o curso seja transparente e divulgue esses números no site. Afinal, se um curso tem bons resultados, ele vai fazer questão de mostrar. E se um curso aprovou muitos alunos em concursos anteriores da PF, esse é um indicativo muito forte de que ele realmente é um bom curso preparatório para a Polícia Federal. Não é verdade? Por isso, esse para mim é um dos critérios mais importantes, resultados comprovados. Além disso, o curso também tem que ter um bom custo-benefício. O que é isso? Ele tem que oferecer os melhores materiais, materiais completos, com legislação, doutrina, jurisprudência, lei seca, questões. Além disso, deve ser didático, de fácil entendimento, sem complicação. Também deve ser específico para o concurso Polícia Federal, considerando as particularidades da banca organizadora e também deve ser atualizado. Mas não adianta nada o curso oferecer tudo isso e chegar lá e cobrar uma fortuna de você, para você ter acesso a esses materiais. Na verdade, então, além de ter os melhores materiais, eu acho que o curso também deve oferecer esses materiais a preços acessíveis. Beleza? Então, esse é o critério número dois. Por fim, terceiro e último critério é garantia de satisfação. Esse, para mim, é um dos mais importantes, porque ele acaba com o seu risco de experimentar o curso, perder dinheiro, se arrepender ali, perder dinheiro, não gostar e ficar no prejuízo. Então, o curso, para mim, ele tem resultados comprovados. Se ele tem realmente um bom custo-benefício, oferece os melhores materiais, se ele confia tanto na qualidade, ele deve oferecer para você essa garantia. O que é isso? É a possibilidade de você fazer um curso ou uma assinatura e entrar lá e experimentar tudo por um determinado período, sem nenhum compromisso. Aí, se você não gostar, você vai lá e pede o cancelamento e os caras devolvem o seu dinheiro. E eu acho que os cursos devem oferecer uma garantia aí de 30 dias, né? Porque aquela garantia de 7 dias lá já está no Código de Defesa do Consumidor. É direito seu, os cursos não estão fazendo favor nenhum. Agora, o curso que é bom mesmo, que confia mesmo na qualidade dos seus cursos e seus materiais, eles oferecem garantia de 30 dias para que você realmente tenha tempo de entrar lá, testar tudo, ler alguns PDFs, assistir vídeo-aulas, testar as ferramentas complementares e aí decidir se você vai continuar ou não. Então, se o curso oferece uma garantia de satisfação preferencialmente de 30 dias, o seu risco é zero. Você não tem absolutamente nada a perder se comprar, não gostar, só pedir o cancelamento que os caras devolvem o seu dinheiro. E esses dois cursos que eu já vou revelar para você, eles cumprem esses três critérios aqui, ó. Eles têm resultados comprovados, com um bom índice de aprovação em concursos anteriores, têm também um bom custo-benefício e, por fim, garantia de satisfação com prazo de 30 dias. Agora, Guilherme, quais são esses dois cursos? É o que eu vou revelar para você a partir de agora. Então, vamos lá. Chega de conversa e vamos direto para os top 2 cursos para o concurso Polícia Federal. Vou começar aqui pelo segundo, segundo aqui da lista. Qual que é, Guilherme? Me fala aí. Vamos lá. Grão Cursos Online. Na minha opinião, é um ótimo curso, uma excelente escolha para você que vai prestar o concurso da EPF. Por quê? Porque ele cumpre os três critérios objetivos que eu acabei de passar. Ele tem resultados no concurso da EPF? Sim. Ele tem um bom número de aprovações em concursos anteriores da Polícia Federal e, inclusive, faz questão de mostrar isso lá no site. Eu vou deixar o link aqui embaixo na descrição do vídeo. Você clica nesse link, você vai direto para a página de resultados lá do Grão Cursos Online e lá vai ter o número de aprovações que o curso já obteve em concursos anteriores da Polícia Federal, inclusive com as colocações dos alunos que ficaram nos primeiros lugares. Sim, eles aprovaram muitos alunos no concurso da EPF, inclusive nos primeiros lugares. E eles fazem questão de divulgar isso lá no site. Clicou na descrição, já vai direto lá para você conferir. Eu recomendo que você entra lá e confira esses resultados com seus próprios olhos, mas é fato que esse curso cumpre o critério número um. Mas isso não basta. Além disso, tem que ter um ótimo custo-benefício. O Grão Cursos Online tem, ele oferece os melhores materiais, tanto PDF quanto em videoaula, além das ferramentas complementares. São materiais muito bons, muitos completos. Esses materiais, eu tenho certeza, eles oferecem tudo o que você precisa para ser aprovado no concurso da Polícia Federal, seja qual cargo for, qual cargo que você for prestar, beleza? Além disso, esses materiais, eles são oferecidos a preços acessíveis. Sim, o Grão Cursos é um dos cursos que oferece bons materiais a preços justos. Eles não cobram preços exorbitantes de você, não. Eles têm bons preços, beleza? Então, eles oferecem bons preços, tanto para os pacotes da PF, mas eu não recomendo que você compre um pacote específico para a PF. Não, porque eles têm uma melhor opção, que é a assinatura ilimitada. Na minha opinião, ela é a melhor escolha, porque ela tem o melhor custo-benefício. No fim das contas, vai sair muito mais barato para você fazer uma assinatura do que comprar um pacote. Por quê? Você vai pagar um pouquinho mais caro para se tornar assinante, mas ao se tornar assinante, você vai ter feito um investimento único e vai ter acesso ilimitado a todos os cursos que já estão disponíveis no site do Grão Cursos. São mais de 20 mil. E também aos novos cursos que forem lançados durante o prazo de validade da sua assinatura, que pode ser de um ao dois anos. Então, fez um investimento único e já garante acesso a todos os cursos. Ou seja, essa assinatura inclui todos os cursos para o concurso da Polícia Federal e também para outras carreiras policiais. Por exemplo, Polícia Rodoviária Federal. Depois você quer fazer concurso da PF, quer fazer PRF, você não vai precisar gastar mais nada, porque os cursos também estão na assinatura. Quer fazer Polícia Civil, Polícia Militar, ou quer fazer cursos de outras áreas, bancos, tribunais, fiscal. Enfim, está tudo dentro dessa assinatura. Então, você faz um investimento único e não precisa gastar com mais nada. Você vai poder aproveitar outras oportunidades daqui para frente, além da PF, prestar quantos concursos você quiser, sem gastar, sem ter a preocupação de gastar um centavo a mais com cursos materiais. Por isso, eu acho que é a melhor escolha. Sai muito mais barato fazer uma assinatura do que comprar os cursos separadamente. Se você quiser escolher um curso, comprar um curso, um pacote para a PF, ou fazer uma assinatura que eu acredito que seja a melhor escolha, clica aqui. Vou deixar o link embaixo na descrição do vídeo. Você clica e já tem acesso direto lá na página do Grand Cursos. Beleza? E, por fim, Grand Cursos também cumpre o critério, garantia de satisfação, que, na minha opinião, um dos mais importantes. Eles confiam tanto na qualidade dos cursos para a PF, e também da assinatura, que oferecem uma garantia com prazo de 30 dias. Então, você não tem absolutamente nada a perder se, pelo menos, experimentar os cursos ou assinatura por até 30 dias. Entra lá, testa tudo, lê PDF, assiste vídeo-aulas, dá uma olhada nas ferramentas complementares, experimenta tudo. Não gostou? Por qualquer motivo, vai lá, pede o cancelamento, que os caras devolvem todo o valor pago e devolvem mesmo, de verdade. Então, você não tem absolutamente nada a perder e muito a ganhar se decidir para estudar para a PF, para o Grand Cursos Online. Isso me deixa muito tranquilo em fazer essa recomendação para você, porque eu sei que aqui o seu risco é zero, beleza? Agora, qual que é o topinho da lista aí, Guilherme? Me fala, qual que é o primeirão aí que você acha? Na minha opinião, o Estratégia Concursos. Ele também cumpre todos esses critérios aqui que eu vou te falar. Na questão de resultados, não tem jeito. O Estratégia Concursos é imbatível no concurso Polícia Federal. Os caras são campeões de aprovação. Eles têm resultados realmente impressionantes em concursos anteriores da PF. Os caras destruíram os concursos anteriores. Eles aprovaram muitos alunos, inclusive nas primeiras colocações. Fazem questão de divulgar a lista no site. Também vou deixar o link na descrição. Você clica nesse link, já vai ter acesso direto à página de resultados lá no site do Estratégia Concursos. E aí, você vai lá e confere os resultados dos caras com seus próprios olhos. E você vai constatar que realmente os caras são fodas quando se fala em concursos da Polícia Federal. Beleza? Agora, tem um bom custo-benefício, Guilherme? Tem. Eles também oferecem os melhores materiais, mesmo padrão aí de qualidade do Grand Cursos Online, também com preços acessíveis. No caso dos pacotes específicos para a PF, eles são, normalmente, são mais caros que o Grand Cursos Online. Mas também aqui, eu não recomendo que você compre pacotes isolados para a PF, que vai sair mais caro. É muito melhor, no final das contas, sai muito mais barato você fazer uma assinatura ilimitada. Eles oferecem três planos de assinatura, a básica, a premium e a platinum, que é a mais carona lá. Mas vamos focar aqui na básica e na premium, que tem preços aí mais acessíveis. No plano básico, você também vai ter acesso limitado a todos os cursos lá do site do Grand Cursos, lá para a Polícia Federal. Só não incluem delegado e perito, se eu não me engano, está fora dessa assinatura, mas a gente escreveu um pacotescopista. Se eu não estiver enganado, confere lá, mas está incluso na assinatura. Então, você vai ter acesso limitado a todos os cursos para o concurso da PF e também concurso PRF, outros concursos da área policial ou concursos de outras áreas. Então, é a mesma coisa que eu falei lá no Grand Cursos. Você faz investimento único, depois fica tranquilo, presta vários concursos sem precisar comprar novos cursos materiais, sendo que o edital foi publicado. A assinatura básica é a que tem um plano mais em conta e também, além dos cursos, acesso limitado a todos os cursos, também você tem muitas ferramentas complementares que vão te ajudar a fazer a melhor preparação com a PF. Eu acredito que o plano básico, que é o mais barato, é suficiente para você ser aprovado no concurso Polícia Federal, seja qual cargo que você escolher. Mas, se você tiver condições financeiras para isso, puder fazer aquele esforço a mais, faz o plano prêmio, que é um pouco mais completo e isso pode fazer a diferença na sua preparação, beleza? Então, assinatura limitada básica, para mim, é suficiente. Se puder ir na prêmio, melhor ainda, são suficientes aí. Só a melhor escolha que eu acho para você se preparar para o concurso Polícia Federal. Sai muito, vale muito mais a pena do que comprar um pacote. Se você quiser conhecer os pacotes ou assinatura limitada, clica no link que eu vou deixar aqui embaixo na descrição, que você já tem acesso direto à página lá no site do Estratégia Concurso. Beleza? E, por fim, o Estratégia também confia tanto na qualidade dos seus cursos e de sua assinatura, que é um dos poucos do mercado, além do Grand Cursos, que também oferece garantia de satisfação e com prazo de 30 dias. Ou seja, o seu risco aqui, ao escolher estudar para a Polícia Federal pelo Estratégia Concurso. Também, assim como o Grand Cursos é online, é zero. Você não tem absolutamente nada a perder. Então, entra lá, faz o teste, se não gostou, pede o cancelamento, que, da mesma forma, os caras devolvem todo o seu dinheiro. E isso também me deixa muito mais tranquilo em te fazer essa recomendação, sabendo aqui que o seu risco é zero. Beleza? Agora, Guilherme, você me deu aí duas opções. Estratégia ou Grand. Você me deixou confuso, Guilherme, eu não sei. Qual delas é a melhor escolha? Qual delas eu devo escolher? É isso que você vai descobrir a partir de agora. Vamos lá. Estratégia ou Grand Cursos online? Qual é a melhor opção que você deve escolher aí para o concurso Polícia Federal 2021? Para acabar com essa dúvida, eu quero te dar uma dica. É a seguinte. Na minha opinião, tanto o Estratégia quanto o Grand Cursos online são duas ótimas opções para o concurso PF. Ao estudar, ao escolher um desses dois cursos, eu acredito que você vai ter em mãos tudo o que você precisa para ser aprovado no concurso da Polícia Federal, seja para qual cargo for. Mas a minha dica para você acabar com essa dúvida de uma vez por todas é que você escolha um desses cursos e faça um teste sem compromisso durante alguns dias. Escolha aí uns sete dias para testar. Começa testando um, depois, se não gostar, você passa para o outro. Você pode fazer esse teste sem compromisso, sem correr o risco de se arrepender, perder dinheiro e ficar no prejuízo. Como que você faz esse teste? Olha, eu não falei para você que os dois cursos, Estratégia e Grand, oferecem uma garantia de satisfação com prazo de 30 dias? Então, você pode entrar lá agora, lá no site do Estratégia ou do Grand, qualquer um deles que você escolher, e começar hoje mesmo a testar um pacote ou uma assinatura. Então, lê uma porrada de PDF, assiste uma porrada de videoaulas, dá uma olhada nas ferramentas complementares que os cursos oferecem, testa tudo lá durante alguns dias. E aí, você para e pensa o seguinte, gostei ou não gostei? Se você gostou, essa é a melhor escolha para você. Afinal, se você tem prazer em estudar um determinado material, se você gostou da didática, gostou dos professores, o seu estudo vai render mais e, consequentemente, você vai ter melhores resultados no concurso da PDF. Então, essa vai ser a melhor escolha para você. Agora, por outro lado, você não gostou, por qualquer motivo, eu não gostei do PDF, não gostei da videoaula, não gostei de determinado professor, não gostei da didática, enfim. Não gostou de alguma coisa? Vai lá, pede o cancelamento, desde que seja no prazo de até 30 dias, pede o cancelamento que os caras vão devolver todo o seu dinheiro. E aí, você vai lá e testa o outro curso. Então, vai lá e experimenta o outro curso. Eu tenho certeza que um deles, você vai gostar disso. Não tenho nenhuma dúvida. Então, a minha é dívida para que você faça. A melhor escolha é teste durante alguns dias, teste um curso, sem escolher qualquer um deles. Sem compromisso, faz o teste. Você não tem nada a perder se fazer esse teste. E muito, a ganhar o que você gostar mais. Essa será a melhor escolha para você. E você pode estudar por esses cursos aí, que são, na minha opinião, os melhores para a BF, sem gastar uma forçona. Como? Com os cupons de desconto, que eu já vou liberar para você. Vou te mostrar como você pode ter acesso a eles agora mesmo. Vamos lá. Dá para você fazer uma preparação de alto nível para o concurso Polícia Federal 2021, sem gastar uma fortuna. Dá sim. Eu já falei para você que tanto o Estratégia de Concursos, quanto o Gran Cursos Online, tem um bom custo-benefício. Eles oferecem os melhores cursos a preços acessíveis. Mas, dá para você economizar ainda mais na sua preparação. Como? Com os cupons de desconto, que eu vou liberar para você. Como vai funcionar? É o seguinte. Eu criei uma página lá no blog Quero Passar em Concursos. Nessa página, eu vou reunir lá, vou liberar, disponibilizar todos os cupons de desconto que eu consegui para o concurso PF 2021, seja do Estratégia Concursos, seja do Gran Cursos Online, ou de qualquer outro curso preparatório para a BF. Assim que eu conseguir um cupom, eu vou liberar nessa página para você, em primeira mão. Todo dia eu vou fazer minha correria aqui atrás de cupom, vou entrar em contato com os cursos, encher o saco dos caras, também vou pesquisar por aí. Enfim, eu vou dar o meu jeito aqui de conseguir cupons para você. Assim que eu conseguir, eu libero lá nessa página, em primeira mão. Então, vai estar tudo reunido lá, vou manter essa página atualizada. Você não precisa mais perder tempo procurando cupons por aí. Vai estar tudo reunido e liberado em uma única página lá do blog Quero Passar em Concursos. Agora, como você pode ter acesso a essa página? É o seguinte, eu vou deixar aqui embaixo do vídeo o link para você ter acesso a essa página. Clicou nesse link, você tem acesso a essa página e lá vão estar todos os cupons que estão válidos neste momento. E aqui, eu quero te dar uma informação importante. É o seguinte, todos os cupons que eu liberar nessa página, eles são válidos por prazo limitado e podem ser cancelados pelos cursos a qualquer momento, sem aviso prévio. E isso não depende de mim, depende dos caras lá dos cursos. A hora que eles quiserem, eles vão lá, eles cancelam os cupons e eu não posso fazer nada. Então, não vai adiantar reclamar comigo. Então, o que eu recomendo aqui, você clica agora mesmo no link que eu vou deixar aqui embaixo na descrição do vídeo. Acessou a página, tem algum cupom válido lá? Aproveita, utiliza esse cupom imediatamente antes que ele seja cancelado. E assim, você vai poder fazer uma preparação foda de alto nível para o concurso Polícia Federal e ainda vai economizar uma puta grana. Então, é só você clicar no link que eu vou deixar aqui embaixo na descrição do vídeo. Agora, chega de conversa, porque eu já falei demais e vou ficando por aqui. Antes, para fechar, eu te peço, se esse vídeo te ajudou de alguma forma, você também pode me ajudar. Como você pode fazer isso? A forma mais simples, fácil e rápida é clicar no joinha, deixar o like e também se inscrever no canal. E se tiver alguma dúvida, deixa um comentário aqui embaixo que eu vou te ajudar no que for possível, beleza? Então, é isso. Um abraço, tamo junto e até a próxima!